Eu sou o Vui, descalibrados, diretamente da Angola, e é só pra dizer que eu participei aqui nesta revista, reputório musical urbano, geral do meu homie, PM, Hip Hop Unido, independentemente da fronteira, do país, da nação, da cor, o importante é fazer música e poder ser na colada. Tchau, Vui. Tchau.